DJ Wizard, o pro show das Américas Se quiser tocar tosse, não quiser tocar escuro Ele pensou e não sou mais ouro, caralho, filha da p... Vem com DJ N.P.Size, que ele é mó piranhão Vem com DJ Wizard, que ele é mó piranhão Ele te mata soca soca, sem nem ter preocupação Ele te mata soca 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 Eu te mata soca 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 soconta so... Saca, 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 puxar Ele te bota, saca-сaca Quem vê ele usa O varizot é nata Ele te mata, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata, saca, 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra me entender Soca, 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 saca na cocina Ele te mata, saca, 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 Preocupas, elite, motafaka, saca, 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 Preocupas, e nem te preocupas E daí eu morriza de roupa, chô das américa Se quiser tocar, mas eu não quiser Puxa, ele é piçosa, mas eu não sei mais Gara, é nada Gara, é nada